No verão, muita poeira. No inverno, muita vala. Assim a realidade da Rua da Esperança, na Vila Verde, no Acarajó, que tem sofrido com a ausência de serviços públicos. Uma rua cortada por valas e buraco, toma de conta aqui, e o tráfego de veículos é bem complicado por conta da estrutura que ela apresenta à comunidade. Os moradores vêm sofrendo aqui na Rua da Esperança, no Acarajó, e querem uma solução imediata da Prefeitura, que, segundo eles, dificilmente passa por aqui. O comerciante Raimundo Ramos tem sofrido com o descaso. Sempre foi precário aqui, sempre a gente viveu aqui numa dor de esquecimento. Aqui, todo tempo, nós sofremos isso aqui, isso aqui não é primeiro homem que faz isso aqui. Isso aqui, contra a vida, esse posto aqui, ele é no meio dessa rua aqui. Nós já juntamos na comunidade, nós tiramos esse posto, foi pago mil reais, para tirar esses dois postos dentro da rua, conseguimos atirar. Só que está aí, ó, se serve, como vocês estão vendo aí. Isso aí ainda está assim agora, passando o carro, porque nós já juntamos com esses cacos velhos aí, dentro aí, que é para a gente poder, para os carros passarem. Aqui a gente não tem carro, mas a gente precisa. E aí tem dia que não passa, teve velho do inverno que não passaram nem carro aqui. Agora que chegou o velho, nós temos que ajudar, botando esses carros só dentro aí, ó, para ver aqui. E aqui nunca fizeram nada, não faz nada pela gente aí. Não diferente é o lavrador Edgar Ramas, que há 63 anos nunca viu a máquina pública na rua. Nunca acontece, sempre os vereadores passam aqui para pedir voto de 4 em 4 anos. Mas para fazer aqui a rua, toda a rua aí está bacaninha. Só essa que está esquecida, não sei qual é o motivo. Tem algum motivo deles não fazerem isso aí. Porque se a gente votar para um, mas o dever do vereador não é fazer só para quem votou para ele, não. Ele tem que fazer, ele tem que tomar conta do município, ele foi botado lá para isso. Então tem que vir olhar para mandar fazer. Não é assim não. Marcos Melo guarda consigo o desejo de ver a rua melhorada. Eu sou morador aqui dessa região há aproximadamente uns 20 anos. E todo verão a gente sofre com poeira, e essa poeira é constante no verão. Isso acaba causando várias doenças, né, porque aqui moram pessoas idosas. E não só nos idosos, mas também nas pessoas mais jovens. Então eu espero que as autoridades possam olhar para essa rua e que possam elaborar um trabalho, um asfalto, ou então uma terraplanagem que deixe ela muito melhor do que atualmente está em uma situação muito complicada. Então eu espero que as autoridades olhem para essa rua e executem algum trabalho que possa melhorar a vida da população. Então eu espero que as autoridades olhem para essa rua e ativar a vida da população. Então eu espero que as autoridades olhem para essa rua e ativar a vida da população. Então eu espero que as autoridades olhem para essa rua e ativar a vida da população.